O SEBRAE tem diversos produtos ligados para o setor automotivo. Nós temos hoje um projeto que demora de 4 a 5 meses focado em gestão, atendimento, controle financeiro e um planejamento estratégico. Um período todo de 45 horas e duas encontros por semana. E o Estado inteiro tem capacidade de atender esses empresários da reparação automotiva. Tem uma apresentação do SEBRAE explicando o que nós temos feito pelo setor automotivo. O nosso parceiro Disque Reparo fornece as informações sobre como ele obter receita adicional, com um conceito novo de agregar receita e fazer um reparo rápido no veículo que às vezes está fazendo um tratamento mecânico. Ele já aproveita e faz um reparo de funeraria e pintura, dando um tratamento de comodidade ao cliente. E o SENAI também com a tecnologia nova, com o carro elétrico. Temos aqui uma BMW elétrica. O óculos de amplitude de comunicação com o exterior. Então a marca Ford BMW consegue conversar o mecânico. Daqui ele consegue conversar com um mecânico engenheiro, na verdade. Com o engenheiro da Ford nos Estados Unidos ou o engenheiro da BMW na Alemanha. Muita tecnologia, muita informação.